Senhor mesmo, trocado, o emissário sem cartas nem credenciais, o palhaço sem riso, o bobo O grande fato de outro, quanto fui e quanto não fui, tudo isso eu sou, quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma Quanto amei ou deixei de amar, é a mesma saudade minha, sou eu mesmo, trocado A charada sincopada que ninguém da roda decifra, nos serões da província Não, nada é assim Eu nãoblico, nada é assim não, não é assim ий, meu irmão a chamada da viajude Não, nada é assim Não, eu não ganю Se vê, barriê, oublie, Je me fude passer, Averre-me souver-ni, J'ai a luta de fé, Mes chagrins, mes plaisirs, Je n'ai plus besoin d'oublier les amours, Averre-pre-bolo, Averre-pre-bolo, Je n'ai pas assez beau, Rien n'est bien, Non, je n'ai pas de rien, Les miens, comme à fait, Il est mal, Tout ça nous vient d'être là, Rien n'est bien, Non, je n'ai pas de rien, Calma-lui, Capes-lui, Ojo-lui, S'avala-sobe-lui, Ah, não me arrependo de nada, nem do bem que me fizeram, nem do mal, tudo isso tanto faz. Não me arrependo de nada, está papo, varrido, esquecido. Não estou nem aí para o passado, com minhas lembranças eu não senti o fogo. Minhas tristezas, meus prazeres, eu não preciso mais deles. Mas, varridos os meus amores, os seus tremores, varridos de para sempre, recomeço de zero. Não me arrependo de nada, nem do bem que me fizeram, nem do mal, tudo isso faz. Não me arrependo de nada, porque a minha vida, as minhas alegrias, hoje, começam com você. Não, não me arrependo de nada, não me arrependo de nada, nem do mal, tudo isso vem de nada. Não, nada me entende Não, eu não vou fazer nada Porque minha vida, porque eu sou de você Hoje, hoje, eu vou começar com você Obrigado